Olá pessoal, está tudo bem convosco? Comigo está tudo ótimo. Quem é o youtuber? Tu, eu ou talvez os camelos que estão detrás de mim. Diz não aos circos com animais e diz sim aos jardins zoológicos com animais. Aqui no jardim zoológico os animais são bem tratados e bem alimentados. Aqui eles podem dormir, comer e beber à vontade. Aqui eles estão protegidos, aqui não há depredadores que vão atacá-los. E agora falemos um bocado sobre o circo com animais. Vocês talvez pensem que os leões, os tigres, os macacos e os elefantes fazem esses trucos de livre-vontade. Eles não fazem esses trucos de livre-vontade. São os treinadores que os obrigam a fazer esses trucos. Se eles não os fizessem, eles seriam punidos, abusados e torturados até à morte. Estes desgraçados não cuidam dos animais. Eles usam os animais para lucrarem-se. Pessoal, eu como não vos posso mostrar imagens e vídeos devido ao copyright, vou vos deixar aqui na descrição do vídeo alguns links para que vocês vejam com os vossos próprios olhos o que fazem esta gentinha sem coração a estes animais. É impressionante até onde pode chegar o ser humano para ganhar dinheiro. Eu não penso mais na minha vida ir a um circo. Se vocês forem ao circo com animais, vocês estão a contribuir para que estes desgraçados continuem a maltratar os animais. Diz não à tortura. Os animais também sofrem. Os animais têm sentimentos. Os animais precisam de amor e de carinho. Os animais não devem de fazer esses trucos. Os animais devem habitar nos seus ambientes ou talvez estar aqui num jardim zoológico onde existam cuidadores profissionais que saibam cuidar deles. Bom pessoal, isso é tudo. Já acabei com o vídeo. Se gostaram deste vídeo, se faz favor partilhai este vídeo com as vossas mídias sociais. Obrigado por verem este vídeo. É Deusinho.